Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Quantos acontecimentos estão meus irmãos abalando as estruturas da nossa vida? Esta pandemia que estamos vivendo abalando meus irmãos as estruturas e as seguranças das nações acontecimentos que nunca imaginávamos vivenciar é o desabar meus irmãos de um tempo mas atenção diz Jesus prestem bem atenção meus irmãos a presença de Jesus quando se encarnou no seio da nossa história ele meus irmãos fecundou a nossa terra é como quando um raio cai numa propriedade ele eletrifica toda aquela propriedade quando Jesus entrou na história humana ele meus irmãos a abraçou inteira a nossa história humana e a nossa terra a nossa história está grávida do reino de Deus o reino está acontecendo e ele meus irmãos chegará à maturidade de Jesus no acontecimento que falou Jesus cuidado para que nós não fiquemos enredados pelo provisório o que vai passar e esqueçamos o definitivo Jesus diz o cristão sabe o cristão sabe que está diante dessas duas vindas a vinda inicial quando Deus plantou entre nós a semente da esperança e a sua volta glorioso quando meus irmãos ele virá meus irmãos levar à plenitude o reino definitivo para nós são essas duas vindas o resto não é definitivo o resto é provisório e é preciso que você e eu tenhamos clareza quanto a isso por isso esse primeiro domingo do advento vem com uma trombeta acordar você e eu que tantas vezes andamos meus irmãos preocupados ou ocupados com o provisório e esquecemos o definitivo vocês sabem Jesus disse cuidado porque cairá como um laço vocês já viram a arapuca? as crianças já viram a arapuca? não? os mais velhos sabem o que eu estou falando arapuca é uma armadilha que você fazia para pegar passarinho ou aves geralmente e o que você faz na arapuca? você coloca ali uma comida fácil e o passarinho levanta de manhã com aquela fome e fala assim oba comida fácil estou com fome comida fácil vou lá mas ele não percebe que é uma armadilha pensando naquilo que é imediato estou com fome tem comida vou comer e não pensa claro o passarinho não pensa ele acaba sendo o alvo de uma armadilha de uma arapuca olha o que Jesus fala prestem bem atenção para que as vezes as nossas necessidades imediatas não tire você e eu do definitivo é claro que temos um monte de coisas imediatas nós temos que estudar nós temos que ganhar o pão de cada dia nós temos que trabalhar nós temos que conviver com as pessoas cultivar laços um monte de coisas temos que fazer pagar nossas contas mas cuidado você não vai fazer isso sempre o que você e eu faremos sempre e eternamente é conviver com Deus é viver no céu essa é a nossa praia esse é definitivo isso vai durar para sempre por isso o cristão se ocupa de todas estas coisas do comer do vestir do trabalhar mas ele na verdade está com os pés firmes no chão mas o seu coração voltado para o alto isso nos dá a fé a fé nos faz estar com os pés aqui firmes construindo o reino de Jesus ocupados com o reino mas também meus irmãos antecipando já agora a nossa eternidade se portanto meus irmãos somos cidadãos dos céus como é importante que desde já nós comecemos a cultivar as virtudes do céu e nos despir da que são as virtudes meus irmãos da terra ou daquilo que é meus irmãos provisório há uma história que eu gosto muito que me ajuda muito a rezar havia meus irmãos numa cidade muito distante daqui uma cidade pequenininha um posto de gasolina e lá trabalhavam o pai e o seu filho era um posto pequeno uma cidade pequena e os dois tinham a fama de serem muito acolhedores e de conhecerem a todas as pessoas todo mundo parava ali pedia informações abastecia o carro tomava um cafezinho que a sua mulher preparava um ambiente muito familiar e muito simples conta a história que certo dia apareceu uma família e disseram e disseram para o dono do posto olha nós estamos nos mudando para essa cidade e nós estamos querendo saber como é que é essa cidade como é o povo que mora aqui e o dono perguntou como era o povo e a cidade de onde vocês estão vindo disse nós morávamos no meio de gente fofoqueira um povo que briguento um povo uma cidade tão atrapalhada e nós estamos assim dando graças a Deus de sair de lá porque só fizemos inimizagem naquilo lá com o vizinho na rua no trabalho o povo difícil de viver aquele de onde nós estamos vindo ele olhou bem para o senhor e disse olha aqui o senhor vai encontrar a mesma coisa tem gente difícil nessa cidade olha o povo aqui também tem fofoca e tem gente que adora arrumar rolo e briga por nada ele disse meu Deus onde vamos arrumar uma cidade aonde a gente possa ficar livre desse tipo de gente passado algumas horas veio uma outra família e disse olha a minha firma que era abrir espaços e novos mercados e vai colocar uma filial aqui nessa pequena cidade e eu queria saber como é essa cidade como é o povo que mora aqui e o dono do posto fez a mesma pergunta disse para ele como era o povo da cidade de onde o senhor vem ele disse nossa só fizemos amigos lá vai ser duro para nós recomeçar numa nova realidade porque temos tanta amizade vemos com coração entristecido por deixarmos tantas experiências bonitas participamos da nossa comunidade paroquial éramos engajados lá fizemos muitos serviços e deixamos muitos trabalhos de benefício para a nossa comunidade tínhamos lá pessoas amizades muito profundas e que nos vão deixar uma saudade imensa no nosso coração o dono do posto olhou bem para essa família e disse olha fiquem tranquilos aqui vocês vão encontrar também uma comunidade viva que vai acolher vocês e os dons e as experiências que vocês tem vocês vão continuar enriquecendo também aqui nessa comunidade paroquial e a cidade se vocês fizeram muitos amigos aqui também vocês vão fazer amizades muito bonitas que eu tenho certeza que em breve vão preencher o vazio do seu coração e foi-se embora o filho olhou para o pai e disse o que o senhor fez duas pessoas o senhor deu duas interpretações totalmente diferentes uma da outra e o pai sabe olhou para o filho e disse sabe o que é filho é que nós levamos muito daquilo que cultivamos nosso coração quem cultiva na sua vida coisas boas aonde vai ele experimenta o bem a alegria e a comunhão mas quem cultiva no seu coração o mal os vícios e também coisas ruins aonde ele for por mais longe que seja ele vai também encontrar as mesmas realidades que leva dentro de si hoje meus caridos jovens queridos irmãos da comunidade o advento é um tempo que quer ajudar você e eu a ver o que estamos cultivando dentro de nós as vezes blasfemamos o mundo em que vivemos a cidade em que vivemos a família onde estamos e não percebemos que muitas destas coisas estão enraizadas dentro de você e de mim meus pais são professores hoje aposentados mas lá em casa no mês de dezembro quando tinha as férias escolares era tempo das grandes limpezas né durante o ano a correria era tão grande só limpava onde o padre passava aquelas limpezas mas no mês de dezembro era mês de arrastar os guarda roupa era mês de pegar as gavetas e fazer assim as gavetas e jogar tudo e quando você virava as gavetas você revirava tudo você falava quanta cacareco nós juntamos esse ano pelo amor de Deus quanto cacareco e aí você dizia isso presta isso não presta isso aqui é coisa boa pode usar pode servir para alguém isso aqui é cacareco o tempo do advento eu acho que é um tempo de fazermos isso e vemos o que você e eu estamos acumulando e alimentando no nosso coração o cristão meus irmãos vive no mundo ele experimenta muitas vezes dificuldades desafios sofrimentos e lutas em todos os campos ao viver mas ele vai cultivando o que é bom o tempo do advento é um tempo disso a luz da palavra de Deus e do acontecimento fundamental e definitivo que é o encontro com Cristo o que é que me ajuda olha mas todo mundo está fazendo hoje todo mundo está usando todo mundo está vendo o cristão a luz do mistério de Cristo fala peraí isso me aproxima de Deus isso me faz mais amoroso com as pessoas se não eu digo eu não para mim não serve não mas todo mundo está eu não sou todo mundo mas todo mundo estou eu não sou todo mundo eu sou filho amado de Deus sou filha amada de Deus o que me ajuda a atingir o meu fim eu vou querer que se enraize no meu coração aquilo que me afasta de Deus e me afasta da vocação primeira que é o amor eu não quero ainda que todo mundo a maioria geralmente gosta de mediocridade de ficar no meio eu não sou todo mundo eu não vou com a maioria eu vou por aquele que me amou por aquele que me escolheu por aquele que me visitou e me deu a vocação a eternidade então que o tempo do advento ajude a todos nós meus irmãos a fazermos esse movimento de esvaziarmos nosso coração e percebemos o que é que está se enraizado em nós o Senhor vai encontrar nessa cidade as mesmas coisas que o Senhor está cultivando no seu coração quem cultiva maledicência vai encontrar isso quem cultiva animosidade aonde for sempre vai estar arrumando uma briguinha uma peleja quem cultiva meus irmãos arrogância no seu coração sempre vai bater de frente com outro bicudo porque diz o povo da roça que dois bicudos como é que é dois bicudos não se beijam sabem disso dois bicudos não se beijam se eu sou bocadura se eu sou gosto de uma pelejazinha onde você for vai se fazer nem que numa cidade nova você vai arrumar alguém para brigar também se nós cultivamos a paz aonde quer que eu vá eu vou ser construtor da paz que o advento meus irmãos nos ajude Jesus diz cuidado para que o vosso coração não fique insensível ocupado das coisas secundárias e esquecendo das primordiais o cristão a luz da fé enquanto se ocupa daquilo que é provisório secundário ele vai se preparando para o encontro definitivo para a vida da graça para a vida de filho de Deus da qual Jesus voltando nos levará para dela vivenciar que este advento como uma trombeta nos ajude e nos desperte do sono do pecado para vivemos a vida que já está entre nós Diocese em evangelização no Zoma dono do 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 so Obrigado.